Chorei Chorei Não procurei esconder Todos virão, fingirão Pena de mim, não precisar Ali onde eu não chorei qualquer um chão Dar a porta por cima que eu dei, quero ver, gritar O homem de moral não fica no chão Dê que mulher, venha lhe dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta a sacada coelha e dá volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta a sacada coelha e dá volta por cima Chorei Não procurei esconder Todos virão, fingirão Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei qualquer um chorava Dar a porta por cima que eu dei, quero ver, gritar Reconhece a queda e não desanima Levanta a sacada coelha e dá volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta a sacada coelha e dá volta por cima Levanta a sacada coelha e dá volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta a sacada coelha e dá volta por cima Reconhece a queda e não desanima Reconhece a queda e não desanima